Ai, tava tudo uma delícia. Nossa, nem enjoo eu tive de tão maravilhoso que tava. Minha mãe vai morrer de inveja. Imagina, Joyce. Tô a mãe e o Carlos também vão alugar de maravilhosos. E eu, né, Bianca? Você tem volta, Joyce. Tenho certeza que eles vão voltar. Bianca! Coincidência boa! A gente vem sempre aqui. Porque eles têm um pãozinho de queijo no deserto, que é uma perdição. Nem menos se come tão bom. E o carpaccio é perfeito. Eu só acabei de comer um, tava maravilhoso. Nós podemos sentar aqui. O que você acha, Gregório? Hum, está ótimo. Vocês se importam? Não, imagina, eu justamente sugeri isso. A gente tá saindo, vocês ficam com medo. Entra, entra. Caio, senta aqui. Dona Silvana, eu vou lavar as minhas mãos. Eu já volto, só um segundo. Tá bem, fique à vontade, filho. Bianca, como é? Você não vai me apresentar? Sua amiga, tá? Não, desculpa. Me apresentei. Joyce, Silvana e Furtado, os donos da agência onde eu trabalho. E somos amigos da família dela há muitos anos. É verdade, Joyce, vocês me conheceram bebezinha. Não, conheci na barriga da sua mãe. Mas olha, a sua amiga aqui tá me saindo uma profissional e tanto, sabe, Joyce? Obrigada, Silvana. Não, não tem que agradecer. Eu sinto muito prazer quando eu vejo esforço de jovens assim, como o Caio, como a Bianca. E o Caio ainda estuda. Ah, e eu também vou recomeçar. É, estudar e trabalhar ao mesmo tempo não é fácil. E você estuda? Estudo, eu tô fazendo cursinho pra faculdade. Ótimo, tá se preparando muito bem mesmo. Mas onde foi que o Caio se meteu? É, deixa o Caio, Gregório. Olha, eu acho melhor nós escolhermos lá o que é que nós vamos pedir, porque aqui os capricham muito, mas o serviço é meio demorado, você sabe. Ô, Caio, estou bem. Você acha que a Bianca pode te entregar pra dona Silvana? Não, acho que não. Você tem uma coisa, né, Caio? Isso aí é segredo de polichinelo, mas cedo ou mais tarde a mulher vai saber. Então que seja mais tarde. E qual a reação que você acha que ela vai ter? Não sei, já pensei nisso mil vezes, não consigo nem imaginar. Te botar na rua, te deserdar, sei lá, prejudicar seu pai, sua mãe? Não, não. Não sei. Droga. Droga! Droga! Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma hora marcada com a Zuleika. Hora marcada? É, meu nome é Rose e ela está me esperando. Ah, sim, pois não. Por aqui eu levo a senhora até a sala dela. Aqui, por favor. Ah, Rose, que bom. Que prazer te receber aqui. Fui pontual? Pontualíssima. Aliás, uma característica sua de sempre, não é? Bela característica. Você quer alguma coisa? Tânia, por favor, só um instantinho. Você toma um cafezinho, uma água? Um cafezinho, um cafezinho. Ah, por favor, peço ao Walter pra trazer dois cafezinhos aqui na minha sala. Tudo bem. Com licença. Obrigada. O que o Caio está fazendo de novo? Walter, meu Deus do céu. Ai, telefonar nessa hora, meu Deus do céu. A gente vai acabar se atrasando pra essa reunião da tarde. Não, não sei. Desculpe, eu me lembrei agora que eu precisava dar um telefonema. Aquele cliente do banco americano, tentei encontrá-lo, mas não consegui. E deve estar, vamos, santo, Caio, como as pessoas costumam fazer nessa hora. Senta, Caio. Você conhece aqui a Joyce, essa moça bonita? É amiga da Bianca. Oi, Joyce, tudo bem? Oi, Caio. Vocês já se conhecem? É, a gente já se conhece. Faz um bom tempinho. É, hoje é o dia das coincidências, hein? Caio, pega o cardápio e escolhe de novo, meu filho. O carpaccio aqui é maravilhoso. É, eu não gosto muito disso. Escolhe uma massa, Caio. Tem um canelone de ricota maravilhoso, com molho de espinafre. Ai, que bom que você é magrinho e pode comer massa à vontade. É, uma massa, né? Não, já escolheu uma cara. Um esticopo. Foi o que eu pedi. É, isso aí eu gosto. Mas acho que eu vou ficar com uma massa mesmo. Mas você está com a cabeça no mundo da lua, né, filho? Escolhe logo. Eu acho que eu não estou com muita fome. O que foi? Foi a presença dessa moça bonita aí que te deixou inibido? Não, imagina. O Caio é mesmo um pouco tímido, não é, Caio?